Opa 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 Isisoja me te falinama Dinđao te vela Štižali nama Oparvali pe Mi bar i volja Falinama Men unukoja Isisoja me te falinama Dinđao te vela Štižali nama Oparvali pe Mi bar i volja Falinama men unukoja Saru papu, o Delia, o Bajsko me nadia Vi andilo, o Mistika, e papu, si baridika Saru papu, o Baro, o Bajsko prejudo O Nebovano, o Sužo, e papu, soro milo Opa! O Maveno, o Bajsko prejudo Sotikavle, butmaje fino, nasledniko, molo, jedino So isjebat, leseanša baba, te trošini, te uživini Sotikavle, butmaje fino, ajde, baša, lela, tipo Zarobabu, modelija, ovomajsko, meravija Bija bilo mislika, e papusi baritika Zarobabu, oparo, ovomajsko prešugo O nego vadošužo, e papusu rovilo Sarobabu, modelija, ovomajsko, meravija Bija bilo mislika, e papusi baritika Zarobabu, oparo, ovomajsko prešugo O nego vadošužo, e papusu rovilo O nego vadošu, e papusi baritika 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?